Música Vinde vós e és cantar triunfantemente Deus seu povo libertou vitoriosamente Exulta Jerusalém com amor profundo Proclama que ressurgiu o Senhor do mundo Em as almas redenção, em Jesus guarida Ressurgiu o Redentor, eis a luz da vida Diz e pulsa a escuridão, foi vencida a treva Redivimos por Jesus, Ele ao céu nos leva Aleluia, cantareis ao Senhor amado Salvador, Deus imortal, já ressuscitado Aleluia, glória, Pai, com fervor divino Aleluia, sem cessar, ao Deus o me crindo Amém Amém